Atlântida, Bahia e o Mar Atlântida, Bahia e o Mar Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia Se a ONU se tocasse pra solucionar O drama empobrecido desse continente O mundo desarmado em arma nuclear Com uma canção feliz e um rosto sorridente Quem diria? Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia 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 Mãe, Mulher, Maria, Holodun A sua fantasia De que seria livre e nada mais sentia A agressão constante da sociedade Vigente a essa gente que sorriu a dor Mostrou sua resistência navegando aos mares Entre fatos e resumos Hoje eu sei quem sou e quem diria Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia 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 Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando, amamentando o dia Mãe, Mulher, Maria, Holodun Amamentando o dia Mãe, mulher, marião